E aí começamos com esse lance de ataque do Vila, Souza desviou de cabeça após a cobrança do escanteio do Lourenço, mandando a bola pela linha de fundo, você viu aí ó, subiu mais que o Nicolas, mas cabeceou pra fora, não teve a direção do gol, tá batendo ali também o goleiro Tadeu, o Goiás também chegou pela direita, Ian Solto, fez o cruzamento, a bola fechadinha, passou sobre o gol, foi pra fora, mais uma vez a tentativa de cruzamento do Ian Solto, zagueiro improvisado na lateral, mandando a bola pra fora, aí mais uma chance do Vila na bola aérea, Jordan saiu na cara do goleirão, mas testou pela linha de fundo, subiu o cabeceão do zagueiro do Vila Nova e perdeu grande oportunidade, e aí a jogadaça do Diego Gonçalves, focou pro Palácios e agora o Jordan salvou em cima da linha, grande jogada do Verdão do Diego Gonçalves, finalização do Palácios, e o Jordan fazendo o corte com o pé esquerdo, evitando o que seria o primeiro gol do jogo, mais Goiás, Palácios, o marcador escorregou, ele rolou pro Vinícius, que bateu cruzado, e o Jordan de novo fez o corte, você vê mais uma vez o Vinícius, deu aquela olhadinha, ia mandando a bola pro Nicolas, chegou primeiro fazendo o corte, a marcação, e aí o golaço, torpedo do Felipe Ferreira, finalização certeira do volante esmeraldino, uma pancadaça aqui, golaço do Verdão, fazendo um a zero a galera, vibrando ali nas arquibancadas, nas cadeiras do estádio Aile Pinheiro, e toda a comemoração do Felipe, fazendo o gol que vai dando a vitória ao Verdão, que cabeça mandou pela linha de fundo, você vê mais uma vez a chegada do Tigrão, levantamento do Lourenço e o Souza, mandou a testada jogando pela linha de fundo, é, aí teve o Goiás chegando pela direita, Ian Souto no cruzamento, quase virou um chute, a bola foi pra fora, mais uma vez o lance do Ian Souto, olhou pra grande área, tentou o cruzamento, não pegou tão bem na bola, e aí o Vila chegou com o Jordan de cabeça, mandando pela linha de fundo, mais uma tentativa pelo alto do Vila Nova, mais uma do Jordan, mandando pra fora, o Goiás chegou com o Diego Gonçalves, fez grande jogada e tocou pro Palácios, a bola tinha o endereço do gol, Jordan afastou o perigo, mais uma vez a jogada do Diego Gonçalves, e a finalização do argentino Palácios, Jordan tava atento, Vanderlei já tava batido no lance, mais uma chegada do Goiás, Vinícius tocou pro Palácios, a bola voltou pro Vinícius, ele bateu cruzado, e o Jordan fez o corte, mais uma participação importante do zagueirão do Vila, cobrança de falta, e um golaço de Felipe Ferreira na Serrinha, finalização certeira, sem chances pro goleiro Vanderlei, mais uma vez pra você acompanhar o golaço do Felipe, o cara do jogo, fazendo o gol do Verdão, o Vila Nova tentou no escanteio, já é segundo tempo, tentativa de Guilherme Paredes, a bola foi pra fora, bonito domínio do Guilherme Paredes, na finalização a bola desviou no Felipe, o Goiás também chegou ao ataque, Vinícius fez o passe, Palácios foi pro chute, o Vanderlei fez a defesa, mais uma vez o lance pra você, a proteção feita pelo Vinícius, e a finalização do Palácios, pra defesa do Vanderlei, Marloni na cobrança de falta, e o Tadeu apareceu bem, gigante, o capitão do Verdão, fazendo a defesa, mais uma vez pra você acompanhar a grande defesa do Tadeu, bateu firme ali o Marloni, buscando o ângulo esquerdo, mais uma chegada do Vila Nova, lançamento pro campo de ataque, o Anderson rolou, Neto Pessoa clareou, bateu colocado, passou pertinho, mas foi pra fora, mais uma vez o lance do Neto Pessoa, tentativa do camisa número 9 do Vila, você vê que o Lucas Halter se lança ali na frente da bola, e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.